Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E quem quiser seguir, pode aplaudir Quem quiser seguir, pode aplaudir Vai! E quem quiser seguir, pode aplaudir Quem quiser seguir, pode aplaudir Vai! Que viga presente! Que viga presente! 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 E quem quiser cantar, pode acompanhar Quem quiser cantar, pode acompanhar E quem quiser cantar, pode acompanhar Quem quiser cantar, pode acompanhar Quem quiser cantar, pode acompanhar Temos tanto em comum Se inscreva no canal